Teve simulação de incêndio hoje num shopping aqui da cidade. Vários socorristas participaram, inclusive a presença do helicóptero do SAMU. Por que eles foram fazer isso daí? Pra treinar no caso de uma emergência. Imagina se pega fogo de repente num shopping. Como é que você faz a evacuação? Como é que você treina as pessoas pra que elas possam sair em segurança? Isso tem que ser feito em escolas, em empresas tem que ser feita, em as brigadas de incêndio que agem. Olha a estrutura que os caras levaram pra lá pra poder fazer esse trabalho. Até pros bombeiros é importante pra poder lidar em situação de emergência. Nós conversamos com o chefe da segurança do shopping pra que ele falasse um pouco mais sobre esse trabalho. Vamos ver. Hoje foi colocada em prática uma série de treinamentos que são executados pela equipe de segurança do empreendimento durante todo o ano. Então a gente tira uma data do ano pra fazer essa integração junto com os órgãos de segurança pública, né? Que é fundamental pro caso de uma crise verdadeira a gente ter um sucesso aí na preservação das vidas que estão aqui dentro do empreendimento. Como é que foi essa simulação hoje? Vocês simularam um incêndio, teve vítima, como é que foi? Isso, a gente simulou um incêndio na parte do terraço do empreendimento com duas vítimas graves, né? Que foram removidas pelos órgãos aí de apoio externo. Helicóptero, ambulância, Existe um tempo mínimo ou máximo pra que eles ajam e garantam a segurança dessas pessoas? Como é que é? Bem, a gente trabalha com uma margem durante o sinistro de mais ou menos 20 minutos até o acionamento e mais 10 minutos até a chegada do primeiro apoio externo. Hoje a gente tava com uma condição climática adversa, porém correu tudo como planejado. Isso é importante fazer esse tipo de simulação pelo menos uma vez por ano? É importante por quê? Isso, é muito importante por quê? Nós colocamos as pessoas que trabalham dentro do empreendimento a par das situações de rota de fuga, de como proceder, seguir as orientações da equipe de segurança, que é importantíssimo. Legal, né gente? Um trabalho importante que tem que ser feito em grandes empresas, em grandes locais que tem a movimentação de pessoas pra evitar um prejuízo maior pra nossa saúde e pra nossa vida em caso de um acidente. Um mês...